Um dia para te ouvir Mandava calar o vento Agora nem tal me lembra Nem me vens ao pensamento Estava dormindo, acordei As vozes de um passarinho Ouvi uma amor pra dar Lindo amor, dá-me um beijinho Lindo amor, dá-me um beijinho Um beijinho que eu darei As vozes de um passarinho Estava dormindo, acordei Não joguei por eu cantar Que a vida alegre corre Eu sou como um passarinho Tanto, tanto até que morre Estava dormindo, acordei As vozes de um passarinho O vi uma amor pra dar Lindo amor, dá-me um beijinho Lindo amor, dá-me um beijinho Lindo amor, dá-me um beijinho